Noite linda, pra vocês que acompanham a Notícia para o Trabalho, Ana Pauskalina aqui com a gente de novo na Jornada Empreendedora que vocês estão acompanhando aí durante esses próximos meses. E hoje a gente vai falar sobre o desafio recorrente. Qual é um desafio recorrente aí para as empresas e organizações? Paula, você ao invés de algo no viés comercial, tem crescido bastante nos últimos anos. O que acha que mudou para conseguir melhores resultados? Bom, em primeiro lugar, Regina, eu queria agradecer mais uma vez esse convite. É uma delícia estar aqui na frente de você e de todo esse público do ProTrabalho, da Notícia ProTrabalho. Porque realmente é uma gratificação estar aqui e poder colaborar com esse mundo empreendedor que eu amo. Eu acho que o maior desafio do empreendedor, ainda mais eu que tenho esse viés comercial, é bater meta, né? E é uma coisa que a gente, às vezes, sai de um mês, bate uma meta, às vezes nem para para pensar como que eu fiz, qual foi a estratégia que deu mais certo, né? Se foi as mídias sociais, se foi um vídeo, se foi um lançamento. E, às vezes, a gente nem absorve isso e já tem que partir para a próxima meta. Então, o que eu fiz que deu muito resultado na minha empresa, mas que deu um salto gigantesco, foi realmente trabalhar com o CRM, que é aquele software que você tem o gerenciamento dos seus clientes e você passa ele pelo funil de venda, né? Muita gente talvez não saiba, eu era empreendedora já há muitos anos, né? Já são 30 anos de empreendedorismo e eu não tinha esse CRM. Então, eu contratei uma empresa para me ensinar a trabalhar com ele, mas hoje a gente tem... Funil de venda. É, funil de venda. Hoje a gente tem na internet, né? Várias aulas de como trabalhar e vários softwares, né? E tem até os gratuitos, né? Então, assim, se você ainda não tem esse software, né? Que a gente chama de CRM, vá em busca e trabalhe realmente com metas e organização. Não deixe o seu vendedor ficar sem anotar o que ele fez, sabe? E um outro passo é que, assim, eu sou antiga, né? Sou vintage no empreendedorismo. Então, uma coisa nova que não tinha na época era o WhatsApp, nem a internet, né? Eu sou do tempo, quando eu comecei a empreender, não tinha monitor colorido. Você acredita? É, meu filho, eu comecei cedo, não que eu seja velha, tá? Comecei cedo e a gente hoje tem o WhatsApp, tem softwares que já linkam o WhatsApp, tem softwares que você já faz a sua campanha dentro para poder colocar diretamente, você filtra. Quem orçou determinada máquina, você filtra, já faz uma landing page, faz o remarketing. Então, assim, hoje tem muitas tecnologias que ajudam a gente a vender. Mas não foi só isso, viu, Rê? Eu acho que, assim, nunca você pode perder o contato com o cliente. A visita presencial é muito importante. Se você não faz essa visita presencial, você tenta, então, fazer um vídeo, porque você sabe que você é excelente em comunicação, que a gente, assim, não filtra muito do que as pessoas falam, né? O que a pessoa fala é só 7%, 10% da comunicação, se eu não me engano, é 7%. Agora, o gesto, a entonação, né? A sua fisionomia, a sua expressão corporal, tudo isso faz muita diferença na comunicação. E quando você consegue fazer uma visita presencial, então, muito melhor. Porque aí você já leva os seus produtos, a pessoa já tem o tato, já tem a visibilidade perfeita do que você está oferecendo. E muitas coisas, eu vendo, né? Muitos equipamentos, não é só equipamentos que eu vendo, né, gente? Você também já fez aqui com a gente a caixinha. A caixinha, o livro nosso, para de dar desculpas, 107 perguntas que vão funcionar a sua comunicação. Ela foi feita lá na Repro Máquinas. É, a gente tem essas dobradeiras e, assim, você, como você não é só a máquina, você compra o produto. Então, você fazer um protótipo, você levar, você mostrar, então, faz muita diferença. Eu acho que foi dois pontos muito importantes. O CRM e eu nunca ter perdido essa vontade de encontrar com as pessoas, de levar, de conhecer quem vai ser meu cliente, para definir uma dor. Dá tempo de eu dar um exemplo? Dá tempo. É o seguinte, eu fui fazer um orçamento numa clínica reprodutora humana, aquelas de inseminação artificial e tal, e eu vi que eles tinham um display de 6 milímetros de acrílico, coisa mais linda. Caro, o acrílico é por peso, então 6 milímetros é um, assim, é um investimento nem necessário, porque poderia resolver com 3, 4 milímetros, mas eu vi que ela investiu com 6 milímetros. E aí, ela estava querendo refazer tudo e eu fui entender o porquê. Eu fui lá e falei, nossa, mas o seu display é muito bonito, por que você quer refazer? Porque descolou e quebrou tudo. Aí, eu enxerguei a dor do meu cliente. Aí, eu falei, então, eu vou fazer para você um display todo dobrado, que não vai descolar nunca. Fiz o display todo dobrado, ainda na voltinha, assim, onde fica o panfleto, eu fiz uma barriguinha, sabe, de reprodução. Ficou uma teteia, como diria meu pai, que é mais antigo, ficou um chuchuzinho esse display. E eu consegui vender e vendo para ela até hoje. E aí, o meu amigo, né, que já tinha dobradeira, foi um dos primeiros que comprou a dobradeira, falou, Paula, eu vi esse display, porque a gente tira foto depois do que faz, põe na rede social, tudo. Aí, eu falei, Paula, mas eu também estava passando esse orçamento, eu passei esse orçamento em acrílico, né, por tanto. Aí, eu falei, olha, eu vendi o PS por tanto mais 20%, ou seja, o meu produto era mais caro. Só que eu fui lá e vi a dor do cliente. A dor do cliente não era preço. A dor do cliente era que ele não queria nada colado, porque ele fez um investimento muito alto e perdeu, porque a pessoa que fez não tinha feito o curso da VP Máquinas, não usava o processo certo, e realmente acontece muito disso, acaba descolando. E o meu cliente, que é meu amigo, falou, Puxa vida, eu ofereci um display colado, bem parecido com o que ela já tinha, eu achei que ela queria uma coisa parecida. Aí, eu falei, é nisso que você perde, você tem que ir visitar o cliente, ou pelo menos entender a dor do cliente, por que que ele quer mudar. Então, eu acho que esse é o meu grande diferencial, eu não quero vender, eu quero entender o que ele está precisando, qual é a dor dele solucionar o problema, né? Eu vou entender direitinho, e como lidar com o estresse quando não há vendas? Pois é, gente do céu, quando eu não tenho venda, minhas vendedoras ficam doidas atrás de mim. Paula, vamos fazer promoção, vamos fazer promoção, elas querem abaixar o preço aí, elas não podem sempre abaixar o preço, né? Então, a gente sempre tem um, no final de toda sexta-feira, né, a gente vê o quanto que atingiu de meta, agradece, né, o quanto tem, e a gente, no meio da semana, quando vê que o negócio está já entornando, não espera sexta-feira, não, a gente já chama nosso marketing e já grava alguma coisa difícil, alguma coisa que o pessoal está pedindo, porque as máquinas, elas fazem coisa fácil, mas fazem coisa difícil também, e às vezes o pessoal fica querendo uma solução mais fácil de se trabalhar e acha que às vezes o equipamento não atende. Então, a gente sempre está trabalhando com marketing para entender o que que os clientes estão nos solicitando e saber aonde a gente pode estar investindo mais recursos. Então, se está perto de um workshop e eu ainda tenho vaga, vou falar mais sobre o workshop. Se eu estou tendo, na minha produção, eu vejo que está tendo, daqui cinco, seis dias, eu vou estar com um período ocioso, eu já invisto mais em máquinas. E assim vai indo. Então, o marketing para a gente é o nosso aliviador de estresse, porque quando chega a demanda pela plataforma, elas já ficam mais tranquilas. Você já falou aqui como é o marketing do aliado no comercial, né? Sempre tem que ser, né? O marketing é um grande aliado e ele tem que andar sempre com você. O que a gente vê numa grande empresa, numa grande indústria? O marketing está sempre à frente das vendas para poder trazer essa demanda. Então, o pessoal de criação cria um produto novo, ela tem fluxo de caixa, então ela pede para o marketing divulgar e as vendas depois vão atrás. Numa empresa pequena, é diferente da gente. Hoje não tem marketing, como a empresa pode agir? Pois é. Numa empresa pequena, a gente faz, às vezes, uma criação antes de publicar, porque a pessoa já está pedindo. Então, é um pouco complicado, né? A empresa pequena tem que sobreviver, pagar a conta todo dia e o fluxo é difícil. Então, você tem aí hoje as redes sociais, você tem no funil de vendas aqueles clientes que já estão há uma semana de fechar, dez dias que já está mais fácil. Então, você entra no funil de vendas, você começa a ligar um por um. Eu ligo mesmo. Olha, como é que está essa negociação? A nossa consultora, né? Denise, falou com você. O que a gente pode fazer? Ficou alguma dúvida? Então, a gente não pode, como proprietário, abrir mão, sabe? Eu tenho que estar em vários lugares, não debaixo do meu subaco, porque aí já não dá para você fazer tudo. Mas você tem que estar orientando e estar presente, né? Então, quem é um local pequeno que não tem marketing, vai para o YouTube, vai aprender a fazer vídeo no Instagram, tem que se virar. Regina, o empreendedor brasileiro, ele é muito criativo. Ele tem que se virar e postar. Se você faz bolo, você posta perto das cinco horas, quatro horas, aquela hora da fome, e posta mesmo para poder impulsionar. Então, assim, tudo é você nunca desistir. Nunca desistir. E se você usa aquelas listas pagas? Regina, até assim, uma vez eu comprei. Mas não dá resultado nenhum. Porque, assim, a pessoa que não tem conexão com você, não te conhece, não adianta ela receber o e-mail. Quantos e-mails você recebe todos os dias? Eu recebo mais de 200 que eu vou só colocando no delete. Não dá. Se há uma empresa que eu fui, que eu visitei, aí eu até abro porque eu quero saber as novidades, se me interessa o assunto, a chamada do assunto, o olho da matéria, como a gente disse, é chamativa, a gente até abre. Mas a maioria, não. O que funciona mesmo é você ligar, é você conhecer o seu cliente, é você não abrir mão dos clientes que você já tem. O que você vê, muitas vezes, a pessoa já tem uma clientela, não trabalha a clientela dela bem, não trabalha legal, não valoriza a clientela dela e paga para ter clientela dos outros. Pega esse dinheiro que você gastou nessa lista paga e faz alguma ação. Tipo, é aniversário da pessoa, convida ele para tomar um café ou dar um cupom de desconto. Então, trabalha bem a sua lista que dá muito mais resultado do que você comprar. Ai, me desculpa quem trabalha com isso, né? Mas para mim não funcionou. Eu fui aqui para falar a verdade, né, Regina? É a minha verdade, né? A verdade de todo mundo, né? Pois é, a minha jornada. Então, assim, pode ser que tenha algumas pessoas que funcionem, mas para mim não. Liana, qual a dica que você dá para terminar em cima das metas de vendas? É a gente trabalhar sempre tentando não vender. Aí você fala, mas como assim? Você quer bater meta e não quer vender? Eu quero solucionar o problema do meu cliente. Porque, às vezes, o problema é pequeno, uma máquina pequena resolve, ele cresce e pega uma grande. Se você descobre que a dor dele é maior, que ele tem que ter uma produtividade, é você pegar e oferecer uma máquina que vá atender. Então, às vezes, teve clientes meus que ele falou, eu quero comprar uma estação, tal, tal, para fazer isso. Eu sabe, inclusive, ele é do Rio de Janeiro e ele tem várias lojas de doce e ele queria fazer aquela... aquele tonel, aquele quadrado... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Aqueles vasilhames de acrílico que fica visível o doce, né? Então, eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não vou te vender nada. Ele, como assim? Falei, a primeira coisa que você tem que fazer é vir fazer um curso. E outra coisa, eu estou vendo que você tem tantas lojas, por que você não abre uma franquia? Aí, você vai vender o quiosque, as coisas de acrílico, não sei o quê, tal. Ele, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí, ele veio do Rio de Janeiro. Aí, a gente faz o depoimento, né? No final, ele falou, olha, eu queria comprar da Paula, mas ela não me vendeu nada. A primeira, ela mandou eu fazer o curso e eu já saí daqui com a franquia, com o conhecimento, com tudo. Então, é legal, porque a gente não é bater meta. Bater por bater meta, porque você sempre vai querer uma meta maior no outro mês, né? Você sempre vai querer algo a mais. E, beleza, isso é normal, isso é saudável, a gente querer crescer. Mas não a todo custo, a gente tem que entender o que está fazendo. Isso vem muito de encontro com a missão da nossa empresa, com o nosso plano de negócios. Então, se você está muito afoito para vender, é um alerta. Eu acho que é um alerta. A gente tem que resolver a dor do cliente, né? E a gente, com isso aí, terminou o nosso programa de hoje. Como é que faz saber outras informações? Ah, quem quiser falar comigo, pode ligar no meu celular, mandar um WhatsApp. até a noite eu respondo, porque às vezes não vai responder na hora, né? É 11-9-8555-0288. E quem quiser também pode mandar um e-mail, né? Vendas, arroba, vpmaquinas.com.br. Eu agradeço isso do outro lado das câmeras. Eu agradeço que Deus Pai Todo-Poderoso pegue a licença para continuar aqui, a frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações para o transforme. Tchau! Tchau, muito obrigada, Rita. Tchau, tchau!